Gente, uma fumaça chamou a atenção hoje no centro de Uberlândia. A Tânia Costa foi atrás pra saber o que que era e traz pra gente ao vivo essa informação, porque eu tenho certeza que você que tá acordando, indo para o trabalho agora, deve ter percebido. Olha ali, a fumaça Tânia Costa, do que se trata? Mônica, presta bem atenção. Essa fumaça foi vista, assim, na região da Rondon Pacheco, também aqui num trecho das ruas, das avenidas Floriano Peixoto e Afonso Pena. E aí chamou a atenção dos moradores, todo mundo preocupado que fumaça é essa, uma fumaça densa, né? Em alguns momentos até é preciso ficar mais atento ao trânsito quando a gente depara com a situação assim. Mas então a gente explicou pra todo mundo que é a questão do combate à dengue. A gente sabe dos problemas que estão sendo enfrentados em Uberlândia por conta do Aedes aegypti, mosquitinho perigoso, né? Um bichinho perigoso e a gente sabe quantas pessoas têm sido vítimas da dengue, da zika, da chikungunha. Então o combate foi intensificado em vários bairros da cidade de Uberlândia e aqui na área central, então, esse trabalho começou nessa terça-feira de manhã. Então você que saiu de casa e encontrou essa situação, não se preocupe, é uma questão de saúde. Eu estou aqui num ponto na rua Jerônimo Plácido Silva, eu estou aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, ali embaixo tem a Rondon Pacheco. O caminhão já passou algumas vezes aqui por esse trecho, tem moradores aí comemorando esse trabalho, vamos dizer assim, porque a população não aguenta mais, essa guerra está dura. Foram oito casos, oito mortes confirmadas em Uberlândia por conta desse mosquito tão perigoso. E a gente aproveita esse momento aqui no Manhã Total, enquanto o carro do fumacê está passando pelas ruas, para alertar você, telespectador do Manhã Total, olha ele passando lá na Avenida Rondon Pacheco. Vamos alertar o pessoal de casa, vamos dar uma passadinha no quintal agora? Vamos dar uma olhada se tem recipientes com água, água limpa ou água suja, não importa, é preciso não ter esse recipiente que possa se transformar num criador do Aedes aegypti. Vamos dar uma olhadinha no lixo, vamos respeitar o terreno do vizinho, não deixar nada que possa servir para a reprodução desse mosquito tão perigoso, que está levando as pessoas para o hospital, que está trazendo problema para a saúde pública, superlotação também para a iniciativa privada, a gente vê as pessoas nos hospitais particulares, nos convênios médicos procurando atendimento. Os exames são caros, tem a questão do exame para detectar se é dengue, se é zika, se é chikungunya, enfim, a gente está vendo esse trabalho aqui no centro, noticiando a você que não se preocupe com essa fumaça, se em algum momento ela ficar densa demais, a atenção dobrada ao trânsito, e vamos colaborar com o trabalho das autoridades para a gente vencer essa guerra. Ainda parece meio longe do fim, mas a gente precisa se comprometer. Mônica? Você disse a palavra certa, a gente precisa de comprometimento em relação a essa guerra, essa batalha que está sendo travada com o mosquito da dengue, maio já, e os casos aumentam em essa preocupação, e que bom que você trouxe essa questão do carro do fumacê passando por essa região do bairro Aparecida. Tem uma amiga nossa aqui, Tânia, que disse, a Leila Rezende e a Marinês disseram também que o carro fumacê passou ontem pelo bairro delas, viu? Obrigada, Tânia Costa, trazendo informação ao vivo para você aqui no Manhã Total.